boa noite a galera do chat chico não está na hora de começar a subir um pouco a cilindrada também para 200 250 porque veja bem eu tive uma shopper quando tirei carta vi muitos seus vídeos é peguei a moto que o tempo ela depois eu peguei uma cilindrada maior e agora estou com uma master ride já tem 10 mil quilômetros moto zero problema mas falta um pouquinho né eu acho que falta alguma coisa na áudio tá talvez fossem as motos aí de maior cilindrada 200 com 25 cavalos talvez os dois dois e meio de torque e ainda ficaria na baixa cilindrada mas teria um temperinho a mais eu somente quem como eu não gosto de fazer viagem mas posso fazer passeio entendeu serra azul por exemplo brincadeira mas passei os curtos tá bom abraço rafael um beijo pra você eu espero que não eu espero que a jtz não traga nada ainda a minha esperança é que a jtz não traga nada porque tudo que eles trouxerem agora vai dar zerda eu explico eu sei que vocês estão na expectativa muito grande para algumas motos a veistron é 250 sx né que pode vir pode vir pela pela suzuki né e dr300 tr300 algumas motos da raudio que realmente a gente está na expectativa muito grande motos boas mas eu de coração com todo carinho que eu tenho a jtz a jtz a jtoledo e eles sabem que eu tenho eu espero que eles não tragam nada pelos próximos 12 meses eu que eu espero porque que a casa precisa ser ajustada talvez eles não entendam isso talvez eles nem entendam isso que eu diga agora mas ao meu ver está tudo bagunçado eles não eles não entendem ainda a situação que está o mercado brasileiro eles ainda não se enxergam é como se tivesse eles tivessem numa casa sem espelho eles não se enxergam eles não entendem eu digo a jtz e a jtoledo a a raudio né porque eu falo jtz porque abrange tudo né abrange a zontes abrange e principalmente a zontes é que gerou essa repercussão toda eu vou explicar mas a a jtz ela contempla zontes kinko e rau ju né e a jtoledo suzuki suzuki tá bem tá legal eles fizeram algumas atualizações e aí eu vou tirar até a jtoledo dessa história porque a jtoledo tá mandando bem trouxe linha vestron vai trazer a linha 800 a vestron 800 a gente ainda não sabe preço mandaram bem nos preços das novas gs xs 1000 e a gs xs gt estão mandando bem no preço da nova vestron 1050 beleza então vou tirar a jtoledo quando eu falo de jtz e aí eu acho que a galera e eu vou falar eu acho mesmo porque eu não tô lá para saber o que passa na cabeça deles eu acho que não tem espelhos lá eu acho que eles não se entendem na realidade do mercado de motos brasileiro eu acho que eles não se enxergam acho que eles não vem qual é o papel deles a posição deles e aí falta alguém dá um choque de realidade lá dentro alguém de lá de dentro mesmo não eu aqui porque eu falo com vocês e eles não assistem eles não olham ou eles não querem olhar e alguém de lá de dentro fala assim vem cá vocês não estão percebendo que tá dando zerda vocês não estão percebendo que deu zerda que faiou que as ontes eles falhou vocês não estão percebendo que não tá vendendo os ontes vocês não estão percebendo que as motos estão encalhadas nas concessionárias e que quem compra é desavisado vocês não estão percebendo que não tá dando certo essa estratégia de preços da tanto da linha raudio quanto da linha zontes vocês não entenderam que a quinco vocês abandonaram a marca quinco aqui no Brasil e que quem comprou o quinco tapê da vida então assim tem que ter uma uma um olhar para dentro a jtz que é uma empresa que eu tenho vocês sabem disso eu insisto em falar eu tenho um carinho profundo porque o produto é bom todo o catálogo da jtz 100% do catálogo é bom não tem uma moto porcaria não tem uma moto coisa para dizer assim essa não presta não compre todas as motos são excelentes todas e quando eu vejo uma empresa que traz produtos de excelência excelente não tem um produto que eu disse que é porcaria não tem gente não tem e não é porque eu represento uma concessionária porque eu acabei de lançar um vídeo criticando um dos meus patrocinadores porque que não tá atendendo aos meus inscritos da plataforma e aos consumidores que lá vão buscar motos então eu vou e critico independente se é patrocinador se não é se é amigo se não é para mim não tem essa não meu papel não é ser amigo de ninguém meu papel é fazer o meu trabalho e aí quando eu vejo que a empresa ela não 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 faz um olhar para si mesma e faz um auto crítico uma auto análise eu vejo que tá tá tudo errado as pessoas lá elas não olham elas não têm espelhos elas não se enxergam no mercado de motos ou se enxergam sozinhas e eu não vou fazer nem comparações aqui porque pega mal mas eu vejo como a jtz uma empresa que não se enxerga além dela mesma no meio ela só olha para cima e só se enxerga como a única empresa de motos do Brasil isso é muito grave para eles porque para a gente é triste então quando eu digo Rafael eu espero que não tragam nada pelos próximos 12 meses é exatamente para que é a esperança que eu tenho de deles terem essa visão para eles mesmos deles pararem olharem para si para o negócio e falar assim estamos fazendo algo errado e dá tempo ainda de corrigir antes de trazer boas motos e que essas boas motos flopem no mercado a exemplo das ontes são boas motos são motos que poderiam revolucionar o mercado brasileiro a própria as próprias motos aí eles tinham a proposta de trazer uma moto da quinto uma downtown nova ou o que quer que seja não vai dar certo porque preço os caras eles capam a moto trazem uma moto capada e num preço absurdo aí quando eles trazem as ontes que é uma moto que não é uma moto capada é uma moto completa linda boa 35 cavalos para categoria excelente mas bota num preço surreal então quando eu vejo essas coisas eu desejo que não tragam nada para não queimar o que vem aí o que pode vir aí no futuro no momento de maior de maior razão da empresa que este momento eu não enxergo a jtz com razão com com pé no chão sabe mas é a minha visão eles não têm essa visão então eu desejo que eles não tragam nada eu desejo que eles não tragam tr300 eu desejo que agora que eles não tragam dr300 que não tragam nenhuma não tragam novas ontes não tragam novas é quinto nada trabalha com que tem aí fi trabalha aí do jeito que tá e até o momento que eles olharem para si mesmos como empresa e refletirem o mercado e se enxergarem opa existem outras empresas olha a gente não vive sozinho a gente não trabalha sozinho as ontes não vende mais do jeito que a gente esperava olha tem outras marcas com produtos de maior qualidade e no preço mais barato tem motos com maior potência de marcas premium que estão chegando aí com 40 cavalos então eles só vão entender quando realmente cai a ficha quando eles se sabe a criança tem um estudo que tá aí na internet que crianças a partir de 18 meses eu acho que 18 meses não acho que pouco mais de 18 meses é elas não se percebem no mundo elas não sabem da sua existência no mundo né bebês eles não eles não se eles não sabem da existência deles tem um estudo para isso em vídeo inclusive filmado para você entender e ver que a criança ela se enxerga no mundo a partir de uma de uma idade a jtz ainda não se enxerga ela já tem mais de sete anos anos e ela ainda não se enxerga ela ela não sabe da existência dela no mercado de motos então espero que ela não traga nada até ela ter consciência de que ela existe no mercado e que ela não tá mas o que ela está performando bem e aí Legenda Adriana Zanotto